Um Para tudo, escuta O ronco vai abusar Em quatro paredes Essa mina me usa Eu vou que segura Agora eu vou pra rua Eu domo as mulher Gasto com cada uma Para tudo, escuta O ronco vai abusar Em quatro paredes Essa mina me usa Eu vou que segura Agora eu vou pra rua Eu domo as mulher Gasto com cada uma Tô passando Tiro o olho Um doze anos Me deixa louco Tô viajando Mas sem destino Porque eu me perdi Desse lindo sorriso de quem? Dessa menina A cor do pecado Ela tá na minha Já é um novo gado Mas tem a loirinha A ruivinha A japinha também Tudo isso só tem Quem tem as folhadinhas Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Entrar numa Brasília e sair das Mercedes Benz Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Profetizei tudo isso E no final eu disse amém Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Entrar numa Brasília e sair das Mercedes Benz Quem não quer ver bem, quem não quer ver bem, profetizei tudo isso É me te limpe, amém Para tudo, escuta, o ronco dá e abusar Em quatro paredes, essa mina me usa Evolque, segura, agora eu vou pra rua Eu domo as mulher, gasto com cada uma Para tudo, escuta, o ronco dá e abusar Em quatro paredes, essa mina me usa Evolque, segura, agora eu vou pra rua Eu domo as mulher, gasto com cada uma Tô passando, tiro o olho Um doze anos, me deixa louco Tô viajando, mas sem destino Porque eu me perdi, nesse lindo sorriso de quem? Dessa menina, a cor do pecado Ela tá na minha, já é um novo gado Mas tem a loirinha, a ruivinha, a japinha também Tudo isso só tem Quem tem a escolha de entender Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Entrar numa Brasília e sair da Mercedes-Benz Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Profetizei tudo isso E no final eu disse amém Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Entrar numa Brasília e sair da Mercedes-Benz Quem não quer ver bem? Quem não quer ver bem? Profetizei tudo isso E no final eu disse amém